Esse vídeo é um oferecimento de Veloz Veículos, pensou um carro, pense Veloz Veículos. Jack Clowns, você sempre na moda! Veloz Veículos. Olá amigos, esse é o Rogério Araújo, hoje estou aqui com o Rony Augusto Belli, que está organizando 3 horas de mountain bike. Não é o único evento que você faz na cidade, são vários eventos, inclusive esse daqui, são quantos eventos? São em média 4 eventos por ano, aqui são modalidades diferentes, 3 tipos diferentes de prova. Essa daqui, por exemplo, foram quantas pessoas descritas em total? Não, é de 80 pessoas. É, e é o sistema de revezamento que o pessoal faz? É, são duas formas, ou você, é uma prova de 3 horas de duração, é por tempo, ou você corte sozinho ou você faz dupla. Certo. Agora eu pergunto para você, fora esse evento, por exemplo, vai ter outro, já está mais ou menos programado, né? Quem quiser participar, é só entrar em contato com a bikeaventura.com.br. O Rony é um amigo meu de velha data, que tem a bicicleta, faz os eventos dele, junta muita gente, dá de parabéns e queria agradecer a alguém pelo... Agradecer principalmente aos participantes, algumas empresas que apoiam o esporte, porque o mountain bike, embora seja um esporte que está em alta, ele não tem reconhecimento de que deveria. Mas, enfim, o evento acontece, bom ou sem apoio, isso é uma bola bacana. É, vocês conseguem organizar bem, eu estou vendo aqui também, aqui também é bem apropriado, né, o espaço, né, da cidade, aqui ele tem todo o mar, né? É, esse parque ecológico, ele é bem propício para a prática do mountain bike, é praticamente pronto, o percurso só estava demarcado, e agrada a todo mundo, o pessoal vem de fora, por sempre aqui, nesse lugar. Bom, é uma entrevista rápida, eu peguei o Rony aqui no meio da adrenalina, né, mas eu agradeço muito vocês, está de parabéns pelo evento, e sabe que, ó, você precisa contar com a gente os augustos, esse é o meu irmãozinho. Então, valeu, pessoal, era isso aí, obrigado. Estou aqui com Jéssica Veiga, que também é uma organizadora aqui do evento, ela trabalha lá no Eber Bikes. Como é que as regras dessa etapa? Não, basicamente as regras, não tem muita regra específica, acontece que geralmente é estipulado os bolsões que vão largar, no caso, geralmente às vezes é o feminino, ou às vezes as duplas, ou às vezes o solo masculino. E como nós temos poucas mulheres, então, no caso na competição, geralmente elas largam antes, hoje não foi o caso, porque preferiram que o solo e as duplas largassem depois. Quanto foi a inscrição para o evento? A inscrição custa em média R$ 70,00. O pessoal está achando que é caro, não é caro, né, com a dimensão de eventos, custos e tal. Isso, porque na verdade se você parar e colocar no lápis, não é nada caro, assim, na verdade isso é até barato. É comparado com o São Paulo. Isso, exatamente, porque geralmente a gente tem competições de R$ 250,00 até R$ 800,00. Claro. E, contudo, é o básico aqui, né, é um circuito de XCO, a galera larga, no caso, faz o roteiro específico, que não pode demarcar, não pode cortar o caminho, no caso, tem um circuito demarcado. Tanto é que se furar o pneu, por exemplo... Se furar o pneu, no caso, a gente tem que... Ou o cara vai parar, vai vir aqui na assistência, ou a assistência vai até ele e ele vai sair de onde ele determinar. Isso. Bom, então, aqui é rapidinho a nossa conversa, né, agora esperar a próxima oportunidade, né, para as outras pessoas tiverem interesse, né. Isso. Eu acho que no ano que vem já deve ter alguma coisa mais ou menos programada, né. Isso. Ano que vem a gente tem o 3 horas, a gente vai ter o 6 horas, a gente vai ter o Supersticiel no Manacá. A gente está desenvolvendo várias provas na região, porque o ciclismo, ele vem expandindo ultimamente, né. E a sua recomendação, então, para a turma usar capacete, né. Exatamente, gente. Eu acho que o necessário mesmo, o essencial é o capacete, a luva. Ou a bermuda, talvez, é uma coisa... é importante, só que é uma coisa que dá para relevar. Agora, capacete, luva, essas coisas... É, porque pode acontecer um acidente, alguma coisa, né, isso daí. Tem que ter uma recomendação, inclusive o adulto, ele deve usar o capacete até para ele pegar e inspirar as crianças também a usarem o capacete. Não que necessariamente, né, seja lá o equipamento de segurança, mas já teve morte por causa disso. Exatamente, é. Na verdade, como é a cabeça, a todo momento você pode ter uma queda, no caso, ó, aqui, né, agora aconteceu o momento também. É, em qualquer momento você pode ter uma queda. Na verdade, se alguém passar, um cachorro, alguma coisa passar, você pode estar caindo e batendo a parte da cabeça aqui, pode estar causando até um... É um problema sério, né. É um problema sério e até uma morte. Bom, agradeço mais uma vez, então, a simpatia, né, da GESC e agradecendo o pessoal aqui todo da organização. Estão de parabéns. Está trabalhando, estou roubando ela do trabalho dela. Isso, desculpa, gente. Mas é isso aí, pessoal. Muito obrigado, então, e até uma próxima. Valeu, querido. Valeu. Olá, amigos, eu sou o Rogério Araújo. Muito obrigado por assistir o nosso vídeo. Não deixe de curtir o nosso vídeo. Também inscreva-se no nosso canal, assista a nossos vídeos anteriores e participe do nosso grupo de discussão do Facebook. Muito obrigado a todos e tudo de bom. Obrigado. Obrigado.